e nesse vídeo vou mostrar para você um nicho diferente que eu nunca mostrei aqui no meu canal que pega muita visualização com conteúdos reutilizados da internet não vou te falar algumas formas que você pode utilizar para ganhar dinheiro caso a sua monetização seja reprovada beleza eu tô aqui com esse canal aqui que eu encontrei aqui navegando em canais do exterior e aqui esse canal ele faz vídeos sobre máquinas curiosamente diferentes ele encontra na verdade encontra vídeo na internet faz uma coleção de vídeos aqui de vários tipos de máquinas como esses tratores que estão cimentando o negócio aqui a gente sabe que essas máquinas tudo coisa que a gente dificilmente vê por aí caminhões gigantes né que transportam por exemplo barcos navios cavadeiras gigantes também o caminhão fica pequenininho perto da escavadeira e se você clicar em vídeos aqui é todo vídeo nesse estilo não pode deixar de faltar né máquinas agrícolas tem muita máquina gigante agrícola pneu o tamanho do pneu é tudo vídeo que desperta curiosidade de verdade só o vídeo mais popular deles pegou 20 milhões de visualizações são dois vídeos com 20 milhões de visualizações um vídeo com 18 milhões de visualizações e por aí vai né 14 milhões 3 milhões 11 milhões 10 milhões todos os vídeos pegam bastante sempre máquinas curiosas que eles fazem aqui eu achei também esse outro canal aqui que é o canal americano trata-se de mostrar também máquinas modernas máquinas curiosas e diferentes aqui esse canal é menor que esse aqui né 640 mil inscritos e 242 mil inscritos esse canal já conseguiu 92 milhões de visualizações enquanto de 640 mil conseguiu 366 milhões de views só esse vídeo aqui deu quase meio milhão de visualizações postado há um mês esse trator esquisito que é de ferrovia tá legal mas aí eu vou pegar vou copiar vídeo da internet vou colocar lá YouTube vai reprovar monetização fim de jogo perdeu não vai conseguir mais ganhar dinheiro com esse canal claro que sim você consegue ganhar como funciona o marketing digital basicamente você manda tráfego para uma oferta validada a oferta é validada quando você escolhe um produto que já vende né por isso que já deu certo as pessoas já foram impactado para aquela página de venda você já sabe aquele produto vende então automaticamente se você trazer mais pessoas para dentro da página de vendas você consegue fazer vendas porque a oferta já é validada a página de vendas já foi testada já vendeu muito na internet já sabe você vai fazer edições significativas eu coloquei aqui um vídeo no card ou aqui no meu canal aqui é um vídeo recente meu de ensino como monetizar vídeos de conteúdos reutilizados como banco de vídeos do pexos por exemplo pode usar aquelas técnicas para originalizar o seu vídeo beleza não deu certo o YouTube reprovou mesmo assim E aí como é que eu ganho dinheiro vamos ver vou compartilhar minha tela com você eu tô aqui na Hotmart que é só uma das empresas você pode entrar em qualquer uma vou clicar em mercado e em vez de olhar os produtos estão aqui eu já vou direto em categorias para você trazer tráfego para uma oferta validada você precisa trazer para um tipo de oferta que possa ser para qualquer tipo de público né geralmente os nichos gerais aqui que eu vou mostrar por exemplo ficar aqui em categorias clicando em Finanças querer Finanças aí você filtra depois coloca a mostrar mais quentes categoria Finanças beleza mais quente é que você vai ter os produtos já são validados também todos produtos estão sendo vendidos muito aqui ó por exemplo esse aqui ó segredo do score alto né pessoas tem problemas aí com o score para fazer empréstimo fazer financiamento vende muito produto você ganha 60 reais produto custa 97 ganha mais que 50 por cento você colocando uma chamadinha 10 por escrito no vídeo daquele lá de curiosidade de máquina você vai tá impactando milhares de pessoas que precisam aumentar o score que não sabiam dessa oportunidade então você vai estar trazendo a pessoa para uma oferta que é validada produto a 71 graus vende bastante muito fácil de você vender porque a página de vendas dele é boa tá então a comissão é alta é uma ótima forma de você ganhar estratégia de cassinos produtos esses robôs aqui o pessoal gosta disso aqui para caramba esse aqui você ganha até 359 de comissão por venda então você tem um monte de produtos de Finanças não quer Finanças Beleza vamos trabalhar com saúde e esportes mesma coisa mas quem saúde esportes pesquisar tá aqui os produtos sobre emagrecimento fitness sobre a negócio da saúde mental tem um monte de coisa aqui que é coisa que serve para qualquer tipo de pessoa então você não vai tá impactando a mas o cara que tá vendo máquina e gosta de que ele pode ser qualquer uma das pessoas tá precisando de uma ajuda em Finanças com o score por exemplo nem é um curso de ganhar dinheiro um método lá para você aumentar o score do cartão de crédito você conseguir financiamento tá bom na verdade é um curso de perder dinheiro né que você vai fazer financiamento vai enfiar na dívida mas aqui na questão da das receitas por exemplo também impacta homem mulher qualquer tipo de pessoa que tiver assistindo aquelas curiosidades lá tá bom nem precisa ser só emagrecimento você olhar que tem um monte de coisas aqui e com o tempo o seu canal vai crescer e você vai ter no analítico do seu canal qual que é o público ideal que vai assistir aqui que tá mais assistindo aquele vídeo se elas são mulheres de 35 anos para cima são você vê pelos comentários você vê por estratégia de marketing como por exemplo colocando um formulário do Google Docs lá fazendo uma enquete rápida pessoa responde você vai saber tudo sobre a idade sexo preferência tudo que você precisa daquele público para poder saber qual produto indicar para ele aí você vai aprendendo com seu público você fazendo chamadas sempre nos vídeos de máquinas e os vídeos onde você consegue esse tipo de vídeo vamos ver aqui também primeiro lugar são nesses canais mesmo do YouTube tá porque geralmente isso aqui eles copiaram na internet não é um cara que sai filmando isso aqui tudo quanto é lugar suas máquinas diferentes aqui não tem acesso a tudo isso não sei que você tem é claro também né É verdade quer dizer às vezes não mas copiando vídeos da internet dificilmente vai ter problemas direitos autorais e você pode fazer enquadramentos recorde tirar lá tirar a marca d'água e por aí vai tá bom pode procurar também por exemplo é Powerful Machines essa palavra aqui ó procura isso aqui você vê que aparece um monte de máquina louco aqui para você ver alguns canais são verificados alguns vão dar direitos autorais você pode colocar aqui na Criative Commons se tiver beleza vai usando esses aqui já é perfeito para você fazer chamadas para ação aí tá bom para você começar um canal aqui e também procurando no Google clicando em vídeos você acha mais um monte de fontes aqui para conseguir essas máquinas aqui no caso coloquei só Machines vai ter para você colocar e agora se vai aparecer um monte de vídeo aqui ó você quiser só no Facebook site dois pontos Facebook.com eu achei um monte de vídeo de máquinas que estão no Facebook não tá mais no YouTube então vou copiar do Facebook para fazer montagens no YouTube beleza fazendo pesquisas aqui na internet você acha um monte de vídeo para você fazer canal assim e é como eu disse você vai mandar tráfego para uma oferta validada você escolhe um produto daquele lá que sirva tanto para homem quanto para mulher para qualquer tipo de público esteja sentindo lá é lógico um monte de gente não vai se interessar pelo produto mas você vai levar tráfego das pessoas que estão interessadas para isso direto para uma página que tá validado que tá aqui é um produto que tá vendendo tá bom uma estratégia legal para você ganhar copiando conteúdo da internet eu vou deixar aqui embaixo um curso gratuito para você você aprender a fazer isso aí como cadastrar nas plataformas como fazer o seu primeiro canal no YouTube também treinamento com o gato avançado que te ensina tudo sobre o YouTube marketing digital tá bom na tela sempre tem mais vídeos sobre YouTube e marketing aí valeu galera até o próximo vídeo